Está arrependido e chora, mas eu não esqueço quantas vezes me deu fora Vai ter que engolir o choro, não se apavora Se lembra quantas vezes saíamos juntos pra tomar sorvete Eu me declarava pra você e só me dava gelo Só agora veio perceber que tarde me cansei de você Eu me arrumava, a melhor roupa colocava e só agora você me vê Está arrependido e chora, mas eu não esqueço quantas vezes me deu fora Vai ter que engolir o choro, melhor que vá embora De tanto ser pisado, me tratar como um coitado Aprendi a lição, não se apavora